A importância é discutível. A festa da uva, ela agrega uma série de fatores, tanto geração de emprego e renda, como a divulgação do nome de Caxias do Sul. Eu lembro nos anos 70, em que eu fiz o segundo grau em Caxias do Sul, e em 75, acho que foi a primeira transmissão de TV Acores em Caxias do Sul, eu lembro que na época o Pelé e tantos outros personagens já participavam desse evento. E esse evento sempre divulga o nome da cidade e da região. E eu hoje me sinto feliz como vereador em poder conviver e ver a possibilidade, apesar da pandemia, de nós realizarmos a festa da uva em 2022. Então é importantíssima, nós temos que resgatar as grandes festas da uva que se realizaram em nossa cidade. Porque, como sempre disse, ela representa e divulga o nome de Caxias do Sul. Faltam 12 dias para a maior festa do Sul do país. Festa da uva 2022. O Faltam 12 dias para a maior festa do Sul. Amém.